Seja muito bem-vindos para o outro vídeo do Dragon Ball, aqui no meu canal. Bom, hoje lançou imagens do capítulo 60 do Mangá de DBS. Eu fiz tipo um compilation de todas essas imagens que foram lançadas hoje. Eu taquei lá na minha aba de comunidade, tá lá, então assim, se você quiser conferir. Mas enfim, cara, a primeira imagem aí do Goku e do Moro lutando. E o Goku tomando uma pimbainha, aparentemente. E sério, cara, bota a pimbainha nisso. Lembrando que no capítulo passado, o Goku, bem no final, aparentemente ele iria entrar no modo do instinto superior de novo. Mas eu acho que não, hein, cara? Eu acho que não deu certo, não. E essa é a cereja do bolo, cara. Assim, o Vegeta aprendeu, velho, o teletransporte, mais um movimento aí por arsenal dele. Tudo bem, que é o movimento roubado do Goku. Mas, ei, que movimento o Goku não roubou, né? Quem nunca? E no capítulo 60, pelo visto, vamos ter sim uma espécie de montagem de todo o treinamento do Vegeta. Até que ele aprenda o teletransporte. Não acho que foi uma coisa que ele aprendeu do dia pra noite. Ele, no caso, é um prodígio sim, mas tem que ter tempo, tem que ter treinamento. Mas aí eu tenho que admitir que a ideia do Vegeta aprendendo o teletransporte é bem legal, cara. Vai que ele faça um Galakirou instantâneo. Só pra, né, copiar um pouquinho mais o Goku. Tô brincando. E as próximas imagens são do 17 e da 18 enfrentando o Moro. Mano, o Goku deve tá tão ferrado que os androids têm que se meter pra ajudá-lo, creio eu. Bem legal a sequência de luta, eu tenho que admitir. Bom ver os androids lutando junto de novo. E, cara, as imagens são super legais. Uma do Moro é, digamos que é, tankano. Os ataques dos androids, empurrando eles com a sua barriga. Com a sua força é muito legal, cara. E eu tô curioso pra saber se eles vão conseguir fazer alguma coisa contra o Moro. Creio que não, né, porque no final das contas eles não são protagonistas dessa saga. Mas olha, eu acho que alguém vai ganhar esse título, hein. Alguém vai ganhar o troféu. E essas últimas duas imagens focando aí no Vegeta, cara, olha, eu tô impressionado, hein. Vegeta chegando aí na Terra com a famosa pose de herói Goku atrás dele. Geralmente é o contrário. Olha, se o Vegeta for o MVP dessa saga, acho que o mundo vai se acabar de vez, hein. Vou te contar. E a última imagem que lançaram hoje é essa aí do Vegeta entrando no Super Saiyan Blue, creio eu. Não acho que deve ser o Blue Evolution, até porque não tem essa forma no mangá. O Blue Evolution é algo meio que exclusivo do anime, por enquanto, é claro. Mas super legal, cara. Eu acho que essa imagem em si deve ser o final do capítulo 60. E no capítulo 61 deve ser a luta em si do Vegeta vs o Moro. O capítulo 60 deve ser mais o Moro vs os Guerreiros Z. E ele enfiando a porrada em todo mundo só para o Vegeta chegar e fazer aquela famosa pose de herói que é muito legal, velho. Nos comentários me diga, o que você achou dessa ideia do Vegeta aprender o transporte? E do Vegeta ser aparentemente o herói? Imposta, boi. Isso não pode acontecer. Toriyama? O que que tu tá fumando, meu filho? Esse é somente esse, meu povo. Até o próximo vídeo. Lembrando, capítulo 60. Esse aí, com essas imagens e babobá. Lança dia 20, quarta-feira. E com certeza vai ter review aqui no meu canal. Ou seja, fique ligado. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho